Olá pessoal tudo bem gente como vocês estão olha em um vídeo mais diferente aqui estou no meio do cercado aqui mas para mostrar uma coisa para vocês que eu descobri né que eu venho pesquisando e vendo que que traz vantagem então assim depois de um vídeo que eu fiz aqui com Dona Maria no cercado apanhando favo que eu mostrei uma plantinha aqui dentro do cercado que falaram que ela é medicinal que ela é comestível que traz muitos benefícios para a saúde da gente então comecei dar uma olhada procurar vídeos ler matéria sobre essa planta que essa que tá aqui atrás ó que tem muito aqui no cercado da gente e eu não sabia que tinha tantos benefícios assim para saúde e que nasce aleatoriamente assim sem a gente plantar né e que eu já venho consumindo ela vou passar para o pessoal também porque eu sei que tem muita gente que conhece né ou que vê essa planta e que não sabe dos benefícios que ela traz para a saúde da gente olha gente a planta é essa daqui que tem uma uma flor linda olha que linda tem umas que ainda estão abrindo porque ainda como é cedo elas costumam abrir de 10 para 11 horas do dia olha tem umas que ainda estão abrindo ó mas essa planta aqui foi através de vocês que me alertaram e disseram que essa planta tem tem muitos benefícios né para a saúde da gente gente eu comecei ver pesquisar que em algumas regiões acho que varia de região para região o nome dela né a maioria que eu vi é chamada de de chanana mas aqui na região da gente sabe como a gente conhece essa flor flor de catenga essa daqui ela é linda né olha só e traz muitos muitos benefícios e eu tô consumindo a flor a gente não pode consumir muito em excesso né a gente sabe que tudo demais também não dá certo tem que ser em quantidades que seja em quantidade boa então eu tô consumindo uma flor por dia e uma xícara do chá da folha então a flor é comestível é uma delícia e eu tô consumindo chá e eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo esse chá então é muito muito bom para inflamação da mulher para escorrimento é alguns estudos aí comprovados já tem né para câncer para AIDS problema do estômago do fígado então é uma planta bem acessível aqui para gente porque nasce assim ó no cercado onde você vê esses pontinhos branquinhos são elas que a gente nem sabia que traz que traz tantos benefícios para a saúde da gente então vou colher algumas e mostrar para vocês aqui como eu estou fazendo olha o que mais tem ela tem umas que ainda estão abrindo e esses pontinhos brancos aí no cercado todas são elas então muitas vezes a gente tem a planta em casa né pertinho da gente serve de remédio para alguma coisa e a gente não não sabe e ela é linda e as abelhas gostam de estar nela ó então aqui a gente conhece por flor de catenga mas nos vídeos que eu assisti e nas reportagens que eu li é como chanana então gente ela também essa planta aqui também ela é antioxidante né e foi comprovado assim que a toxicidade dela é pouca é bem baixinha né então a gente tem que tem que consumir também mas em uma quantidade pequena então além da gente poder consumir a flor assim a gente também pode colocar em saladas né que vai ficar além de ser muito linda para decorar traz os benefícios para a saúde da gente então tô consumindo assim ou eu como a flor assim ou eu coloco na salada e uma xícara de chá todos os dias eu tô tomando então olha gente já separei a flor já lavei e as folhas estão aqui só que também é muito bom para o controle do diabetes para pressão alta é muito muitos benefícios que essa essa plantinha traz para a saúde da gente e a gente com ela né espalhada aqui por todos os lugares e não não sabia dos benefícios então agradeço muito a vocês por isso que é bom né eu sempre falo é uma troca de conhecimento porque eu aprendo com vocês eu tenho certeza que você também aprende um pouquinho comigo então eu tô maravilhada assim com os benefícios dessa planta né porque tem estudo sobre ela tem são comprovados né tem coisas comprovadas então a gente tem muitas vezes o remédio na mão e não não sabia então a partir da dica de de vocês fui pesquisar já tô consumindo elas então olha para o chá eu faço assim eu tiro a folha vou tirando a folha coloco aqui na xícara e a água já tá fervendo ali eu não coloco a folha direto na água não tô fervendo não porque eu também já li já vi que tem que chá tem que fazer assim né você tem que colocar água quente aqui na xícara com as folhas com a planta que você for fazer o chá e depois você abafar porque assim todas as propriedades da planta vai ficar na água se você colocar a folha direto na água lá tá né então acredito que vai evaporar as propriedades da da planta não sei mas eu acredito que a gente sempre faz costuma fazer chá assim e eu acho que é a forma mais correta de fazer dessa forma essa quantidade aqui tá boa ó suficiente então água quente aqui ó vamos abafar deixar aqui ó por uns cinco minutos para depois a gente vir tomar esse chá olha só gente chegou a hora de tomar o chá olha como fica verdinha a água vou tentar botar aqui vou coar olha e não coloca açúcar não coloca nada então é bom fazer desse jeito abafando porque as propriedades não é da planta fica aqui então aqui em casa eu e a adriana a gente tá tomando desse chá porque traz muitos benefícios né então é maravilhoso então além do chá comer de uma a duas flores da 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 planta e assim gente é uma delícia viu a a flor é bom bom mesmo é docinha e o chá então gente é isso viu mostrando para vocês aqui essa descoberta minha dessa planta que a gente tem tanto aqui ao redor que nasce espontaneamente aqui na região da gente como eu falei aqui a gente conhece por flor de catenga mas nos vídeos que eu vi nas reportagens que eu li é chanana ela acho que vai depender muito aí de região como eu já falei né de região para região e é isso tô consumindo né então a gente é uma planta que traz muitos benefícios para saúde e é isso viu gente é um vídeo um pouquinho diferente mas mostrando para vocês eu espero que vocês tenham gostado e se alguém conhece aí essa planta me fale também se se traz outros benefícios se serve para outras coisas também me fale que eu não sabe porque eu acho que é um aprendizado né o que a gente faz como eu já falei eu aprendo com vocês eu acho que vocês aprendem um pouquinho comigo também desde que eu abri esse canal já aprendi tanta coisa com vocês desde questão de comida a questão das plantas que a gente tem aqui que a gente mostra e tem umas que traz mais curiosidade para a gente né para a gente olhar para a gente pesquisar e comprovar realmente e os benefícios que ela traz para a saúde da gente então um abraço para todo mundo e todos fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser e um feliz Páscoa para todo mundo viu gente